Olá, eu sou Rogério Guimarães e nos últimos anos tenho trabalhado para grandes empresas de tecnologia. Uma coisa que me chamou a atenção nos últimos tempos é como que a gestão de conteúdo dessas empresas é tão ruim. E para entender esse mercado um pouco melhor, eu fui atrás de alguns cursos e acabei encontrando o curso do Rafael Reis. Eu fiz o curso do Rafael, o curso do Rafael para mim foi realmente fantástico por algumas razões simples. A primeira delas é que o Rafael entrega o curso sem ladainha, então não tem lenga-lenga. A linguagem é simples, é de fácil entendimento, você já consegue executar o que você aprendeu ali no dia, ou seja, é um curso extremamente prático onde no mesmo dia você já consegue aplicar aquilo que você aprendeu. A segunda coisa que me chamou bastante a atenção foram os casos de uso. Então o Rafael traz muitos casos de uso real para a sala de aula, tanto casos de sucesso quanto de insucesso na parte de marketing digital, na parte de marketing de conteúdo. Então isso é bem bacana porque você consegue associar de fato o que você está aprendendo com o que de fato acontece no mercado e como é que as coisas devem acontecer para que você tenha sucesso com o marketing de conteúdo. A terceira coisa bacana que me chamou a atenção foram as pessoas. Então a turma que eu participei era uma turma bem legal, bem mista, então tinha gente de todo tipo de negócio. Então isso foi legal porque você consegue não só ter o networking, mas você consegue entender de fato como é que as pessoas pensam em negócios que são totalmente diferentes do seu. Bom, esse curso acabou me dando bastante confiança, bastante conhecimento e bastante confiança de forma que eu pudesse começar a iniciar um blog na área de tecnologia, que era uma coisa que há um bom tempo eu tinha vontade de fazer. Esse blog ainda está em construção, eu já tenho toda a parte de planejamento, ele está em construção e obviamente ele está sendo construído com todas as melhores práticas que foram aprendidas no curso do Rafael. Ele ainda não está pronto, mas assim que ele estiver pronto, com certeza ele vai ser um blog que vai entregar um conteúdo de qualidade baseado naquilo que eu aprendi. Bom, esse curso é realmente um curso bem bacana, foi um dos melhores investimentos que eu fiz nos últimos tempos e se você tem alguma dúvida ou está procurando entender melhor sobre o curso de marketing de conteúdo do Rafael eu asseguro para você que assim como foi para mim, vai ser um dos melhores investimentos que você vai fazer. Até mais!